Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 44. Pathy ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico de Alfredo que tem um tumor. Chiquinho sente falta de Rebeca e Moa se preocupa. Rebeca faz uma proposta para Armandinho depor contra Moa. Ítalo tende a descobrir sobre o grupo de mulheres ao ver Pathy vestida com o terninho laranja. Duarte pede para Jéssica levar os empresários indicados por Danilo à mansão de Bob. Marta propõe a Leonardo o cargo de vice-presidente da SG caso ele assuma o namoro com Regina. Um paparazzi fotografa Andréa Moa e Chiquinho na padaria de Milton. Pathy conta para Gui sobre a doença do pai. Leonardo aceita as condições de Regina para oficializar o relacionamento dos dois. Pathy fica abalada ao saber que Andréa assumiu seu romance com Moa. Leonardo aceita as condições de Regina. E aí Tchau.